Olá, meu nome é Daniel Rezende, eu sou editor de filmes há mais ou menos uns 10 anos. Eu comecei a carreira em longa metragem em 2001 com Cidade de Deus e de lá até aqui eu fiz narradores de Javé, diários de motocicleta, o ano em que meus pais saíram de férias, Cidade dos Homens, Ensaio sobre a Cegueira, As Melhores Coisas do Mundo, Árvore da Vida, Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, 360, entre outros. Bom, vamos lá para as perguntas. Qual a maior satisfação do trabalho? Eu acho que a maior satisfação de qualquer pessoa que trabalha no cinema, sem dúvida nenhuma, é você saber que o filme funcionou com as pessoas. Não tem satisfação maior que essa. Eu acho que essa satisfação seguramente é do diretor e é do produtor, mas é de cada pessoa que trabalhou naquele projeto. O trabalho do montador, que contribui muito com o filme que as pessoas vão ver, eu sempre costumo dizer que material bruto, ninguém assiste material bruto, na verdade. O material bruto que não chega na montagem, ele não existe, de certa forma, para o público. É evidente que isso não quer dizer que o material que não entrou não seja importante. Muitas vezes o material filmado, que não entrou na montagem, ele serviu para que o diretor consiga chegar no material que acabou entrando. Então, como montador, é muito gratificante que as pessoas gostem do filme, que as pessoas se divirtam, que as pessoas se emocionem, porque você com certeza foi responsável, de certa forma, pelo interesse das pessoas durante esse filme. Você construiu junto com o diretor toda a narrativa, construiu, desculpa, de novo, take 2 dessa parte. Você, como montador do filme, você é responsável pelo ritmo, pela narrativa, como é que a gente constrói essa curva dramática no filme que as pessoas estão assistindo. Então, a maior satisfação é você assistir ao filme e, eu acho que, primeiro, você assistir o filme e dizer, poxa, que se eu fosse um espectador, eu gostaria de estar assistindo esse filme. E, segundo, é que as pessoas que assistam gostem, no melhor dos mundos, que aquele filme, de alguma maneira, mude alguma coisa na vida das pessoas. Essa é a maior satisfação. E a maior dificuldade é você, do trabalho da edição, é você transformar aquele monte de material num filme. Cada filme tem o seu grau de dificuldade, cada filme tem a sua característica, cada filme tem o que o faz mais fácil, mais difícil, em diversos aspectos. Mas, de uma maneira geral, você transformar, o diretor pegou aquele monte de papel, escrito um monte de coisa, e transformou aquilo em imagem, e você, junto com o diretor, evidentemente, você tem que transformar aquele monte de imagem num filme. tem outras coisas, eu não sei dizer qual é a maior dificuldade, talvez essa seja maior. uma dificuldade tem uma dificuldade, uma dificuldade tem um monte. Eu acho que, assim, o corte, eu não sou um bom teórico da montagem. Eu, como eu não estudei cinema, eu tive que aprender, aprender quebrando cabeça. Então, eu não sou um bom teórico. Mas, eu acho que o cinema, ele é subjetivo e relativo, de certa forma, né? Se você, do mesmo jeito que você der o mesmo roteiro pra dois diretores diferentes, eles vão fazer dois filmes diferentes, se você der o mesmo material pra dois montadores diferentes, eles vão fazer, pelo menos, um primeiro corte completamente diferente. Então, eu não sei se dá pra dizer se existe uma precisão do corte. Quem diz isso é quem tá fazendo o corte. Ele pode tá certo ou pode tá errado. Mas, quem é que diz onde tem que ser exatamente o corte, e se o montador fez pra frente ou pra trás, deixou a mais ou a menos, então eu acho que ele é relativo, e assim como, não sei se existe também, muitas vezes, você fala, ah, aquele montador faz aquele tipo de filme, né? Aquele montador é específico pra um tipo de filme, né? Quer dizer, existem vários tipos de montadores, mas eu não consigo entender muito o que quer dizer. Talvez tem montadores que tenham mais facilidade em fazer algum tipo de filme, mas um bom montador, eu acho que ele tem que ser aberto pra contar todos os tipos de história, né? Então, porque o que a gente faz, na verdade, é contar história. Cada história pede uma maneira de contá-la, né? Então, uma maneira que você cortou um filme, que funcionou muito bem pra um filme, pode não funcionar pra outro filme, né? Pode ficar forçado. Então, eu acho que é relativo, e quem vai dizer isso é o material filmado. É o material filmado que vai contar pra você, se você corta aqui, você corta ali, é a atuação que tá filmada que vai dizer, vou ficar mais nesse ator ou mais nessa reação, ou não vou ficar em ator nenhum, vou esticar aqui um tempo de silêncio numa paisagem, ou o que quer que seja, mas eu acho que é uma combinação entre o material filmado e a sensibilidade do editor. Questão da autoria do trabalho, eu não tenho dúvida que o filme é e deve ser a visão do diretor, né? Eu acho que todo mundo da equipe contribui, principalmente o que a gente chama de os cabeças de equipe, né? O fotógrafo, o diretor de arte, figurinista, maquiador, roteirista, evidentemente, o editor, o compositor, todos eles vão trazer o seu próprio input, vão trazer a sua bagagem, vão trazer as suas qualidades, o seu talento. E que, na minha opinião, o diretor tem e deve ouvir, né? Porque ele tá chamando pessoas pra ajudá-lo com inputs. Ele tem que ouvir, mas a decisão final tem que ser do diretor. Ele é o capitão que tá movendo esse barco. Então, é evidente que cada um desses chefes de equipe tem a sua contribuição e pode ser considerado coautores do filme. Mas sempre funciona melhor quando todos esses coautores navegam junto com o capitão. Na verdade, o capitão, o diretor, é o cara que tem que dirigir toda essa equipe pra chegar onde ele quer e todo mundo vai trazer o melhor de si pra chegar onde ele quer da melhor maneira possível, né? Então, é claro que a edição contribui e colabora no produto final, no filme. Não tenha dúvida que um filme mal montado, vamos colocar assim, pode acabar com o filme. Se o filme não tá... Que também, de novo, a gente tá entrando aqui nesse setor de subjetividades. Mas é evidente a colaboração da edição na concepção do filme. Então, o editor, ele tem que ser... Então, o editor, ele tem que ser um... Ele é um coautor do filme. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.